Fala tio Chico, tudo bom? Renan aqui de Campinas. Oi Renan! Cara, eu ia perguntar pra você o que você acha do posicionamento que a JTZ tá tendo com as importações de motos aqui pro Brasil. Principalmente quando a gente tá falando de Hau Jui. A gente vê a Royal Enfield se posicionando, trazendo novidade pro mercado, a Bajaj também. A Honda também no seu voozinho de asa de frango, trazendo uma outra novidade, mas trazendo alguma coisa. E eu não vejo absolutamente nada da JTZ querer importar novas motos, como por exemplo a TR300 que já tá lá na Ásia. E outras novidades que podem dar certo aqui no Brasil. Fora a quantidade de motos que ela manda muito pouco aqui pro Brasil. DR 160 é uma prova disso, né? Foi um flopô total. Obrigado meu querido. Um beijo Renan. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, principalmente com a chegada das Onts. Eles vão trazer as Onts pra cá, vai flopar porque eles vão pedir um preço absurdo. A JTZ não tem lastro, não tem dinheiro. É uma empresa que não tem dinheiro ou não quer fazer qualquer tipo de, sei lá, investimento, abrir, sei lá, rodada de investimento. Sei lá, o que eles podem fazer, o problema deles. É uma empresa familiar dos filhos do João Toledo, com o João Toledo. E é o plano B do João Toledo, da família Toledo, pra, no caso, num dia da Suzuki der um pé na bunda e entrar em uma operação aqui. E a JTZ é o plano B deles, assim como as marcas que a JTZ traz. Kinko, Hauju, que são excelentes marcas, tá? Não tô falando que é ruim, não. A Zonts, Kinko, Zonts futuramente, Kinko, Hauju. Então, assim, vamos ver agora as cenas dos próximos capítulos de 2022. Quanto por quanto ela vai trazer a TR300. O meu amigo Bill Motoka, ele já disse no canal dele que a JTZ está, inclusive tem um vídeo lá no canal dele, assistam. No canal Bill Motoka, né, Gabriel Bill Motoka. Que ele tá dizendo que a JTZ já começou a pesquisa de público pra saber a recepção da TR300, tá? Isso é um ponto positivo, mas eu acredito que a JTZ não tem cacife pra trazer essa moto num preço competitivo. Como a Royal consegue. Então, veremos. Não adianta trazer uma TR300 custando o preço de uma Interceptor 650 da Royal. Não adianta. Vai flopar. Então, pra isso, a JTZ tem que baixar o preço, diminuir o lucro, né, e trazer em quantidade. Pra trazer em quantidade, tem que botar dinheiro. Tem que ter dinheiro em caixa pra poder negociar preço bom lá fora. Vocês entendem? É como se fosse um cara que tem um mercadinho. Como é que ele vai conseguir negociar preço bom pra ele comprar não sei quantas toneladas de feijão pra vender no mercadinho dele? Se ele comprar muitas toneladas. Se ele comprar pouquinho, ele não tem poder de barganha com o fornecedor. É a mesma coisa, gente. Esses importadores, como a JTZ. Se ele vai trazer poucas motos, sei lá, 100, 200 motos ou menos, ele não tem poder de barganha com o fabricante. O fabricante vai vendendo por um preço alto. Mas se ele trouxer, sei lá, mil, sei lá, duas mil motos, aí a situação muda. Não tem, a JTZ não tem esse cacife. Então, é o que eu vejo. Vai flopar. Vai flopar. Posso queimar língua? Posso queimar. Mas já dá pra perceber que não vai dar certo com a Master Ride. Que é um degrau acima da Chopper Road. Que é uma moto com motor excelente, mas fraco. E pesada. Mais pesada do que a Chopper. Os caras estão vendendo a 18 mil reais. Comeram cocô. Comeram bosta. É melhor você botar mais 4 mil reais e pegar uma Meteora 350. A diferença da Royal é que a Royal é uma subsidiária da Índia. A Royal Brasil. Então, a Índia bota dinheiro nas motos. É subsidiar as motos. Pra ganhar em cima do giro das peças, da manutenção em garantia. Coisa que a JTZ não tem essa visão. Eles são muito gananciosos. Eles querem grana primeiro. E primeiro grana, segundo grana, terceiro grana. Claro que a empresa visa lucro. Mas você tem que ter estratégia de negócio. Coisa que a JTZ não tem. Eu digo pra vocês tranquilamente que eles não tem estratégia de negócio. Eles só veem o que tá dois palmos na frente. Dinheiro. Tem que ver dinheiro, mas tem que ter uma visão. Às vezes você dá um passinho e meio pra trás. Pra ganhar dinheiro ali na frente. A JTZ não quer isso não. Tchau. 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 Tchau.